Olha, no Planalto Norte, uma mulher grávida foi agredida pelo companheiro. Escuta essa história. Isso aconteceu na véspera de Natal. Essa mulher, com a gravidez de risco, ela foi encontrada, inclusive, com algumas perfurações no peito. O Maicon Costa está de volta agora para atualizar para a gente essa informação. O crime aconteceu no sábado, véspera de Natal, por volta de 3 horas da madrugada. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Mafra, a mulher, que está grávida de 6 meses, foi atingida após uma briga do casal. Ela foi encontrada na frente do imóvel, deitada e com perfurações na região do tórax. A vítima foi amparada por familiares e também pela polícia militar. A mulher estava bastante confusa, mas informou aos bombeiros que faz uso de um medicamento específico, medicamento controlado, porque a gestação dela é de risco. Após ser socorrida, ela foi levada para a maternidade de Mafra. A polícia vai investigar o caso. A polícia vai investigar o caso.